Música Olá, muito bem-vindo ao NBR Entrevista. Hoje vamos mergulhar num assunto que interessa o mundo todo. É direito humano, inerente à vida, fonte de disputas, vítima de poluição. Um recurso abundante no planeta, mas finito caso não haja um uso racional e sustentável. Você já deve saber do que eu estou falando. Música Água para beber, lavar, cozinhar, sobreviver. Dela dependem os mais variados ecossistemas do planeta. E nós, habitantes da cidade ou do campo, também. E o acesso à água de qualidade se impõe como um grande desafio. Segundo dados da ONU, 3 em cada 10 pessoas no mundo não têm acesso ao saneamento básico. E 25% da população mundial segue exposta à água contaminada. O crescimento acelerado das cidades tem exigido cada vez mais um olhar cuidadoso para a gestão dos recursos hídricos. No NBR Entrevista de hoje, vamos falar sobre água e escassez, desafios do ambiente urbano, com a opinião de especialistas no assunto. É uma preocupação de cada um, mas de todos ao mesmo tempo. Nosso bate-papo está cercado de natureza, mas bem pertinho da cidade. Não sai daí que o assunto do dia vai dar o que falar. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Paulo Salles, que é co-presidente do fórum e também presidente da ADAS, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. E, claro, um estudioso sobre o tema. Muito bom te receber aqui no NBR Entrevista, Paulo. Muito obrigado, prazer é meu. Bom, para começo de conversa, a gente sabe que o acesso à água e ao saneamento básico é um direito humano essencial, de acordo com as Nações Unidas, mas a gente também sabe que esse acesso ainda não é universalizado, infelizmente. O crescimento acelerado das cidades no Brasil e no mundo pode ser a causa dessa situação alarmante? Sim, com certeza. As cidades têm crescido rapidamente, muito mais rápido em geral, do que a infraestrutura necessária para fazer o saneamento e para fazer o abastecimento de água potável e tratado. Essas infraestruturas são muito caras, de modo geral, e muitos países não têm condição de implementar isso no ritmo necessário para atender toda a população. E a gente tem casos emblemáticos, como Brasília, cidade planejada, capital federal planejada, que também sofre com efeitos da escassez de água, com medidas emergenciais como o racionamento, por exemplo. Por que isso acontece até mesmo em cidades planejadas? Como se explica isso e o que fazer para que não falte mais água nas torneiras nem de Brasília nem de outras cidades? Bem, de modo geral, esses problemas aparecem por dois fatores principais. O primeiro é a questão climática. Não tem jeito de ter água se não tivermos a chuva. E Brasília padeceu de três anos, este seria o quarto, três anos de menos chuva do que era a média histórica. Então, houve um acúmulo, digamos assim, de déficits a casa a ano, particularmente nos lençóis freáticos, e isso, então, diminuiu a oferta de água que nós tínhamos. E, do outro lado, está a questão da própria gestão. Quer dizer, a gente administrar o crescimento populacional, o crescimento da economia, que frequentemente implica maior uso de água, e as fontes de abastecimento. No caso de Brasília, especificamente, havia planos, mas esses planos não se concretizaram. Nós esperávamos ter uma fonte de abastecimento vinda do Rio Corumbá prevista para 2010. Porém, sucessivos adiamentos foram necessários, e hoje, em 2018, nós ainda não temos essa fonte vindo nos abastecer. E esses fatores, então, realmente colocam alguns problemas, alguns desafios, e nós tivemos que fazer chegando ao racionamento. E saindo aqui do Distrito Federal para outras cidades brasileiras, a gente pode dizer que quanto maior a cidade, a metrópole, maior o desafio de gestão das águas, e também para passar pelas mudanças climáticas? Olha, frequentemente sim, porque as cidades grandes, elas têm proporcionalmente muita gente consumindo e menos fontes de água do que uma cidade pequena. Numa cidade pequena, a gente tem uma incidência maior, por exemplo, de poços em algumas residências, que podem resolver o problema. Na cidade grande, as coisas são mais difíceis. Além disso, as cidades grandes concentram muito mais atividades econômicas que gastam água. Indústrias, enfim, serviços, o setor de serviços, várias atividades econômicas que gastam muita água. Então, as fontes de abastecimento têm que ser bem robustas, bem fortes. Tem um estudo da ONU que mostra que de cada quatro empregos no mundo, três dependem de água. E desses três, dois deles dependem de muita água. Então, nós vemos a dependência da economia, tanto da produção quanto dos empregos, da geração de empregos, com relação à disponibilidade de água. Se falta água, o problema se agrava também pelo lado econômico, pelo lado social e pelo lado das próprias instituições que não estão preparadas para lidar com isso. Então, conta para a gente quais são essas atividades econômicas que exigem muita água? Agricultura, pesca, mineração, são várias. E como nós, cidadãos, podemos fazer a nossa parte? Paulo, tudo começa com uma mudança de atitude? Com certeza. Nós, brasileiros, vivemos uma ideia de que nós temos água ilimitada. E não é verdade. Essas crises que nós estamos vivendo estão mostrando com clareza que nós temos, sim, limitações e que nós devemos mudar o nosso comportamento. A expectativa que devemos ter é de menos oferta de água nos próximos anos. Infelizmente, as coisas não tendem a melhorar e sim a se tornarem ainda mais apertadas. Por isso, é muito importante fazer um trabalho muito forte de conscientização dos adultos e, principalmente, preparar as crianças, a próxima geração, para que já estejam prontas para enfrentar uma vida com menos água. Agora, por um lado, a gente tem a escassez hídrica, em épocas mais secas, obviamente, e, por outro, o acesso de água em períodos chuvosos, causando inundações e grandes prejuízos para as metrópoles. Como equilibrar esses dois cenários? Com muito planejamento e com muito cuidado. A seca realmente é um fenômeno que depende muito do clima e o abastecimento é profundamente afetado por isso. Agora, nos períodos de inundação, o problema é um pouco diferente. O problema é a destruição da infraestrutura, a perda de capacidade de recuperação que tem a própria cidade e a afetação do patrimônio público e do patrimônio individual também. Frequentemente, muito frequentemente, tanto a seca quanto a inundação afetam principalmente as populações mais pobres, as populações mais vulneráveis. E você imagina, uma inundação em um ano, no outro ano, outra inundação e no seguinte, outra inundação. E a capacidade de recuperação econômica das famílias, dos trabalhadores é muito prejudicada. Então, é um outro tipo de problema, um problema muito sério e o que nós temos que fazer é nos prepararmos para isso. O IPCC, o painel do clima da ONU, já antecipava essas alternâncias de chuvas e inundações com mais frequência e cada vez mais intensas há muitos anos. E, no entanto, nós não tomamos ainda as medidas necessárias para adaptação, adaptação a essas variações climáticas. Então, as nossas construções têm que ser bem feitas, não podemos construir casas e ocupar espaços em áreas de risco e garantir uma infraestrutura de saneamento, de drenagem, de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos que seja compatível com todas essas ameaças para que a gente possa enfrentar as vicissitudes da natureza. Certo, Paulo. Eu também conversei com o Oscar Cordeiro Neto, que é professor de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília e ele vem agora aqui para enriquecer o nosso debate. Vamos ouvir. A gente tira lições da crise e essa crise hídrica, para mim, teve até um efeito positivo. Isso aconteceu em São Paulo, aconteceu em outras cidades e aconteceu aqui em Brasília. A cidade planejada, que ninguém imaginava que pudesse passar por uma crise, passou. E esse efeito positivo é uma tomada de consciência da população sobre a importância da água, sobre a importância da preservação, sobre a importância de se usar de forma eficiente e não haver desperdício. E eu acho que aí houve um ganho nessa tomada de consciência, que é, na verdade, uma evolução da própria cidadania. No caso da gestão da água, no caso do Brasil, o maior desafio é o saneamento básico. É garantir água de boa qualidade a todos os brasileiros e tratar as águas residuárias, os esgotos produzidos, de tal forma que a gente possa preservar a qualidade ambiental dos rios e dos lagos e também preservar a saúde das pessoas. A gente tem que ter essa perspectiva de sustentabilidade e de eliminar os esgotos, tratando os esgotos e aproveitar a água o mais próximo possível. As demandas por água crescem com o crescimento da população e as boas fontes de água não poluídas ficam mais distantes, justamente porque as atividades urbanas acabam poluindo as fontes mais próximas. É um grande desafio para os próximos anos, já é hoje e vai ser mais ainda, é garantir uma água de boa qualidade para as metrópoles. É uma preocupação de cada um, mas de todos ao mesmo tempo. É isso, né, Paulo? Não basta garantir o acesso à água, mas a água de qualidade. Com certeza. Durante a seca, nós temos alguns problemas, porque o menor volume de água nos córregos, nos rios, torna mais concentrada a poluição. Então, isso traz alguns problemas, digamos assim, para o tratamento da água. E nos períodos de muita água, de muita cheia, frequentemente são sedimentos que são carreados para dentro dos corpos hídricos, dificultando também o tratamento. Mas não resta dúvida que tanto a quantidade quanto a qualidade são dois fatores muito importantes. E muito mais difícil do que isso é ficar sem a água e ficar sem a água de boa qualidade. Temos que enfrentar as dificuldades e resolver os problemas. E falando ainda dos desafios urbanos, para as cidades litorâneas, por exemplo, dessalinizar e reaproveitar a água do mar é uma boa alternativa? Esse processo é viável economicamente? É um bom negócio e as tecnologias modernas estão se tornando cada vez mais acessíveis. Na realidade, não devemos pensar apenas nas cidades litorâneas como beneficiárias da dessalinização. Existem muitas cidades no interior que têm a água salobra, como se diz. E essa água salobra também pode ser tratada por processos semelhantes. Na realidade, eu vejo a dessalinização e o reuso como sendo inevitáveis. Nós precisamos aumentar a oferta de água na medida em que aumenta a população e aumenta a demanda por água. E uma das maneiras de aumentar essa oferta é recuperar a água que foi utilizada e usar fontes como a água salgada ou salobra. Isso tudo vai trazer mais benefícios para a população. Você pode citar para a gente um exemplo de um projeto ou de uma outra alternativa que pode ser adotada pelas cidades para evitar a falta de água? Aumentar a oferta de água depende, essencialmente, de aproveitarmos a água que temos de uma forma racional e de uma forma consciente. Na realidade, o que nós temos que fazer é perceber que com menos água nós podemos manter a qualidade de vida. E se olharmos bem para as atividades domésticas, lavar louça, tomar banho, limpar a casa, nós vemos que há um desperdício muito grande. Nós podemos fazer isso com menos água. E da mesma forma, os setores produtivos. As indústrias podem produzir mais e a agricultura pode produzir mais com menos água do que gastam hoje. Então, essas coisas somadas significariam a gente aproveitar mais a água que tem e, portanto, aumentar a nossa oferta de água. Ok? A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, continua aqui o nosso bate-papo com o Paulo Salles e também vamos mostrar para você um pouquinho do que vai ser o Fórum Mundial da Água, um mega evento que você também pode participar. Não sai daí, é já, já. Já estamos de volta com o NBR Entrevista, hoje conversando com o Paulo Salles, que é co-presidente do Fórum Mundial da Água e também presidente da ADAS, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. Bom, e já que estamos falando de Fórum Mundial da Água, vamos mostrar para você um pouquinho da dimensão desse grande evento que envolve países do mundo inteiro e vai ser sediado pela primeira vez no Hemisfério Sul. Olha só. A água é um direito humano e primordial para todas as formas de vida na Terra. Todos devem saber que a água é um recurso natural limitado e apenas 0,5% da água do planeta é doce. Em todo o mundo, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. A cada ano, 2 milhões de pessoas morrem após ingerir comida e água contaminada. Mesmo assim, 80% do esgoto produzido no mundo é jogado na natureza sem receber tratamento, comprometendo a qualidade e a disponibilidade desse recurso essencial para a vida. Pessoas, empresas e governos precisam se comprometer com o uso sustentável da água e se conscientizar que não podemos consumir mais do que a natureza tem capacidade de produzir. O Fórum Mundial da Água foi criado para ajudar nessa mudança. Organizado pelo Conselho Mundial da Água, governo brasileiro e governo do Distrito Federal, o oitavo Fórum será um espaço para troca de experiências, análise de problemas e busca de soluções para o uso sustentável da água em todo o planeta. Serão mais de 40 mil pessoas, entre especialistas, pesquisadores, empresários, autoridades e cidadãos reunidos em torno de um tema central, compartilhando água. O Brasil compartilha água com vários países vizinhos. Na América do Sul, está um terço de toda a água doce do mundo. Projetos brasileiros de conservação da natureza e de recursos hídricos são referência para inspirar projetos em outros países. Mesmo assim, o país enfrenta uma crise hídrica. O Fórum Mundial da Água é uma oportunidade para aprimorar a gestão e o compartilhamento de água. A Vila Cidadã será um espaço aberto ao público, com acesso gratuito, criado para garantir a participação da sociedade em eventos culturais, debates temáticos e encontros com autoridades. Nas atividades e debates do Fórum Cidadão, os brasileiros, bem como todos os visitantes de outros países, poderão desfrutar de um ambiente agregador e interativo, tendo como tema central o uso consciente da água. Além da vila, as pessoas também terão acesso à feira, onde poderão visitar os estandes, interagir com expositores de vários países e conhecer casos de sucesso na gestão da água. Pela primeira vez, o Fórum será realizado no Hemisfério Sul. Pessoas de todo o mundo se encontrarão em Brasília, na capital do Brasil, localizada na região central do país. O Brasil, que tem a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, onde está também a maior bacia de água doce, será palco do maior evento global sobre o tema água. Paulo, o Brasil que propôs esse tema, compartilhando água, vai na linha da nossa lei das águas. Conta pra gente um pouquinho sobre a escolha desse tema. Pois não, foi uma proposta que o Brasil apresentou ao Conselho Mundial da Água e foi muito bem aceita. Na verdade, a palavra compartilhar remete a muitas coisas interessantes. Nós podemos pensar em compartilhar água do ponto de vista físico, como acontece, por exemplo, nas fronteiras, né? A fronteira da Amazônia, por exemplo, nós compartilhamos água com muitos outros países. Mas não é só isso. Nós também compartilhamos outras coisas. A nossa lei prevê a participação da sociedade na gestão da água, discutindo oferta e demanda e priorizando os usos. Com a participação da sociedade, a gente tem um compartilhamento de responsabilidades. Nós dizemos até que todos que bebem água têm responsabilidade sobre a água. E, portanto, é um bom exemplo, uma boa forma de ver o sentido de compartilhar. Com certeza. Agora, o sétimo fórum, em 2015, lá na Coreia do Sul, girou em torno do tema Água para o nosso futuro. A gente pode dizer que esse tema, Compartilhando Água, nesse oitavo fórum, traz essa discussão mais para o presente? Eu acho que Compartilhando Água, ele é um tema que deve estar sempre presente em todas as dimensões da água, em todos os períodos que nós vivermos. Porque não há outra forma de viver a não ser Compartilhando Água. E nós compartilhamos a água de muitas maneiras, além dessas que o mundo econômico nos traz, ou que os aspectos biológicos nos trazem também. Na verdade, a água está presente em toda a natureza, está presente na natureza, está presente na atmosfera. Existe um ciclo hidrológico que precisa ser respeitado. Depende de ecossistemas que são também compartilhados nesse sentido indireto. Enfim, compartilhar é um tema que não tem dado. A gente está falando aqui de compartilhar recursos, incentivos, experiências. Exato. O fórum vai trazer muitos exemplos de boas práticas, soluções para problemas, problemas que precisam de soluções. E certamente será um ambiente muito rico que as pessoas poderão desfrutar. Não apenas aqueles que estiverem aqui em Brasília, mas os que puderem acompanhar as transmissões da EBC, da cadeia EBC e de outras formas de mídia. E não só isso também. O fórum vai acontecer durante a Semana Mundial da Água. E com isso nós temos uma grande oportunidade em todo o mundo de estarmos pensando e compartilhando os mesmos sentimentos com relação à água. Todos, em qualquer cidade do Brasil, podem acompanhar o Fórum Mundial da Água. O Brasil é o primeiro país do Hemisfério Sul a sediar esse mega evento. Qual a importância do país estar no centro desse debate agora? Bem, o Brasil é reconhecido como um país que tem muita água e que tem uma legislação avançada com relação ao uso da água, a gestão da água. Agora, a América Latina precisa ser trazida como um todo para o grande debate sobre a água que ocorre no mundo. Então, o nosso compromisso, o Brasil, ao apresentar a candidatura para receber o oitavo fórum, já previa trazer os países da América Latina e incluí-los nesse debate mundial. Isso tem sido feito. Nós temos hoje uma participação muito grande dos países da América Latina em praticamente todas as atividades do fórum. E, como caminho aberto, digamos assim, o nono fórum vai acontecer na África, vai acontecer no Senegal. O que é mais uma demonstração de que esses países que não são desenvolvidos completamente ainda, ou que estão muito atrasados em termos de desenvolvimento, precisam ser trazidos para o debate e compartilhar soluções que já foram desenvolvidas. Agora, as discussões já começaram desde 2017. Conta para a gente como funciona esse processo temático. O nosso processo temático de discussões foi feito de uma maneira muito inclusiva. Eram feitas chamadas internacionais para instituições que quisessem participar da discussão, da preparação do fórum, da escolha dos temas, da definição dos tópicos que seriam abordados em cada tema, para a definição das sessões. Nesse momento, nós temos mais de 500 instituições trabalhando apenas no processo temático. E, se somarmos também outras instituições que estão trabalhando no processo regional ou no processo cidadão, nós teremos mais de mil instituições ao redor do mundo opinando, discutindo, propondo, ouvindo e apresentando e definindo tudo o que vai acontecer no Fórum Mundial da Água. E um outro elemento que é muito importante também foi o uso que nós fizemos de uma tecnologia que já existe, mas ainda é pouco usada. A plataforma Sua Voz. A plataforma Sua Voz é uma maneira de escrever em português a minha ideia, botar na plataforma e um chinês ler em chinês aquilo que eu escrevi e responder em chinês para nós brasileiros lermos em português e para os argentinos, por exemplo, lerem em espanhol. Não tem a barreira da língua, né? Não tem a barreira da língua porque a tradução é feita automaticamente. Ensina, então, como participar dessa plataforma enquanto a gente roda aí algumas imagens para o nosso telespectador? Pois é, não, é visitar o sítio do fórum, né, que deve estar disponível para todos e se inscrever. Porque existiu mais uma rodada em andamento da plataforma Sua Voz, nós estamos fazendo poucas rodadas porque é um trabalho muito grande com muitos profissionais respondendo as perguntas online e isso eu posso lhe dizer que teve um efeito muito grande. O número de pessoas que participou pela plataforma foi muito grande, muito maior do que todos os outros fóruns somados. Bom, já vou deixar minha participação lá também, então. Faça a vontade. Paulo, você uma vez disse que compartilhar é dar e receber. O que o Brasil pretende dar e receber nesse fórum? Bem, nós temos muitos aspectos para oferecer, né? Nós temos usos criativos da água, nós temos uma legislação, nós temos uma experiência de uma sociedade civil que vem se organizando cada vez mais e nós temos um parque de ciência e tecnologia no país, instalado, que tem progredido e que tem apresentado muitas inovações. E nós temos muito a receber também, né? Nós temos a experiência dos países desenvolvidos, que tem realidades diferentes, mas que tem também, digamos assim, aquilo que pode ser útil para nós. E nós temos também, digamos assim, as experiências de países que têm dificuldades semelhantes às nossas. Por exemplo, os países tropicais têm dificuldades semelhantes de acordo com o clima e com o ambiente em que vivem. Então, há muito a compartilhar, não tenhamos dúvida disso. E as populações, as pessoas, são muito criativas. Se a gente busca o que acontece com relação ao uso da água, como o uso da biodiversidade, o uso de recursos da natureza, a gente vê que a população, as populações tradicionais, os índios, todos eles têm muitas coisas que podem nos ensinar. Então, nós podemos aprender e nós podemos ensinar muita coisa também. E é isso que nós queremos no oitavo fórum. Bom, e o fórum também tem um compromisso com a sustentabilidade, com os objetivos traçados pelas Nações Unidas, por exemplo? Sim, uma das propostas brasileiras para o oitavo fórum era a adesão aos princípios de sustentabilidade. E a ONU lançou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que devem se concretizar até 2030. O fórum está integralmente alinhado aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, todas as nossas sessões, todas as nossas discussões buscam essa vinculação e buscam meios para implementar aquilo que são as metas a serem atingidas. É muito importante que nós façamos isso, porque a sustentabilidade é um compromisso que nós temos com as gerações futuras. Essa sustentabilidade e esse compromisso precisam ser buscados a todo custo. E hoje o planeta ainda tem condição de atingir, num prazo relativamente curto, muitas coisas que nos tornariam mais sustentáveis no futuro. O nosso fórum, particularmente, está ligado ao objetivo número 6, que é a água, água potável e saneamento básico para todos. Então, é uma coisa muito forte, digamos, nas populações, porque, no fundo, no fundo, os problemas de saneamento foram resolvidos no século XIX, em muitos outros países. E nós, no século XXI, temos uma situação ainda muito precária, que atinge uma parcela imensa da população mundial. Então, nós temos que buscar garantir saneamento para todos, saneamento, água e esgotos para todos, para que a gente possa realmente dar mais qualidade de vida para todas as populações. E o fórum está profundamente engajado nisso. É, a gente espera que, nesse curto prazo, aí de 12 anos, daqui para 2030, essa meta seja, sim, cumprida. E o nosso programa já está terminando, mas a gente viu aqui que falar de água, dos desafios que ela traz atualmente, nunca é chover no molhado, nunca é demais refletir sobre esse tema, né, Paulo? É verdade, nunca é demais. Na verdade, a gente fala, mas a gente só aprende mesmo, vivendo, tendo alguma experiência relacionada com a falta d'água, por exemplo. Aí nós passamos a dar o maior valor a ela. E um dos nossos grandes objetivos, ao fazer o fórum também, é que a água seja colocada como uma das prioridades nas políticas públicas. Todas as políticas públicas no Brasil e nos outros países devem ter um olhar para a água, a falta da água, a disponibilidade, que água estamos devolvendo para o ambiente. Enfim, água, prioridade mundial em todas as políticas públicas. Eu agradeço muito pela sua participação aqui no NBR Entrevista e por todas as reflexões trazidas à tona. Eu que agradeço a oportunidade e reitero o convite para que todos participem do Fórum Mundial da Água, que será um grande evento, um grande momento para nós e que vai deixar um legado nos nossos corações e nas nossas ideias e conceitos a respeito da água. Ok, nós ficamos por aqui. Vale lembrar que a TV NBR transmite para você, com uma cobertura especial, o Fórum Mundial da Água. É só ficar de olho na nossa programação. Eu te vejo no próximo NBR Entrevista. Tchau, tchau. Nós precisamos entender bem que a questão da água não é apenas uma questão ambiental. Na realidade, os problemas de água estão relacionados com tudo que nós fazemos na vida. É uma preocupação de cada um, mas de todos ao mesmo tempo. E aí 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 O que é isso?